Muito bem, nós estamos aqui na Praça do Panteão e aqui hoje está acontecendo atendimentos para as mulheres. A carreta da mulher já está aqui em Caxias, esteve no Breginho e agora está aqui na zona urbana de Caxias, fazendo atendimento preventivo e também o atendimento com mamógrafo para as mulheres de Caxias. A gente vai só mostrar aqui como é que está organizada a estrutura para poder assistir as mulheres. E o atendimento, as mulheres que estão recorrendo aqui a esse atendimento, médicos, profissionais fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. E desse lado aqui, mais outros atendimentos, serviços de beleza também, para poder deixar as mulheres mais bonitas. E atendimento de saúde. Além de outros serviços, informações sobre o carisma social, dentre outros. Então as mulheres têm vários serviços sendo oferecidos aqui na Praça do Panteão, nesta manhã. e duas vezes. E aí. E aí. É. E aí. E aí. Obrigado.